Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Governo Federal.